Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal lado doce e a nossa receita de hoje essa lindeza desse marshmallow que não leva ovos é uma delícia só tem quatro ingredientes e a gente vai fazer com sabor lactinho olha que delícia gente e é dificilmente a gente perde o ponto desse daqui porque você conta 10 minutos no relógio dá certinho tá bom vamos começar então pessoal então eu vou começar aqui na batedeira colocando 115 gramas de açúcar açúcar normal refinado 25 gramas de emulsificante para sorvete e olha aí 25 gramas dá mais ou menos uma colher de sopa cheia mas o ideal é pesar sempre os ingredientes tá bom também estou adicionando 60 ml de água gelada e também estou adicionando meia colher você pode colocar de meia colher a uma colher de pó para sorvete eu tô utilizando aqui o sabor lactinho mas aí você pode colocar o sabor que você preferir tá bom pessoal isso daqui é uma base para sorvete é um pó um pó base para sorvete que a gente compra em lojas de artigos para festas tá bom e aí a gente põe para bater aqui e vai contar 10 minutos certinho gente certinho que dá o ponto certinho então pessoal essa receita ela tem quatro ingredientes se for contar com a água né mas eu eu nem sei se considera água um ingrediente então são três ingredientes olha que baratinho agora eu vou dar uma adiantada no vídeo e vou deixar batendo aqui 10 minutos aí volto para mostrar para vocês vocês vão ver que quando dá 10 minutos começa a ficar com um buraco igualzinho chantilly quando tá no ponto tá bom esse daqui também ele fica com um buracão no meio para gente saber que tá no ponto já tá bom e isso acontece exatamente quando dá 10 minutos já volto pessoal pessoal observa olha o buraco no meio enquanto tá batendo tá vendo e já deu 10 minutos então chegamos no ponto aqui eu vou parar a batedeira e vou mostrar a consistência para vocês olha como tá firme vou pegar com uma espátula para vocês verem aqui a consistência direitinho tá bom e depois a gente vai fazer uns trabalhinhos eu vou testar para vocês verem a consistência a consistência a gente vai testar com bicos de confeitar olha aí gente olha que lindo que ficou nossa tá um cheirinho delicioso é uma delícia viu ó como tá firme olha aí pessoal não cai da pá tá vendo então agora vou encher uma manga de confeitar e fazer algumas demonstrações para vocês verem como que fica bom e serve para espatular o bolo também tá bom gente e aqui eu estou utilizando o bico 6b da wilton e olha que perfeição as ranhuras olha como fica bonito fica bem definido tá bom gente a consistência a consistência desse 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 glacê permite isso que fique bem definido bem desenhado e é tão gostoso que dá até para comer de colher sabia pessoal da vontade mesmo viu de comer de colher e aí 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 agora eu estou utilizando o bico folha vamos fazer umas folhinhas olha que bonitinha folhinha gente melhor se tivesse verde a folhinha né mas como é para demonstração só mesmo assim ficou lindinha olha pessoal eu vou pegar esses pratos aqui e eu vou sacudir vou balançar esses pratos aqui para vocês verem como que ele fica firme tá ó pessoal levantei o prato aqui tá de lado vou pegar o outro também olha lá gente continua inalterado tá bom e lindo né pessoal então essa foi a nossa receita deliciosa de hoje eu espero que você tenha gostado e amanhã a gente se encontra novamente com mais coisa bonita aqui no canal lado doce tá bom então fiquem todos com Deus tchau tchau gente